Oi gente são três horas da manhã ainda não consegui dormir aí eu vou gravar para vocês eu vou colocar amanhã de manhã bem finzinho vocês vão receber atualização desse vídeo não tenho condições de dormir só porque por causa do ronco do Carlos eu vou fechar o flash aqui gente porque você não vai acordar oi 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 gente eu vi desse jeito tava até com sono mas quando deitei o sono foi embora gente ele acordou na hora que eu tava gravando com o flash ligado agora eu vou gravar de novo mas com o flash desligado não tem condições de dormir assim oi 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 o É isso, gente Quando ele acordar Esse vídeo já vai estar postado Se vocês gostarem Dá um joinha, tá bom, gente? E se inscreve no nosso canal Beijinho Não tem condições, gente De dormir desse jeito E se inscreve no nosso canal